Você já imaginou dormir com um jacaré embaixo da cama? Sim. E fazer um cafuné e beijar um coati. Na Zona Norte de São Paulo tem um veterinário que tem mais de 100 bichos dentro de casa. Os animais têm toda a liberdade de andar e voar por onde quiserem. Já pensou um vizinho desse? Tem reportagem do caso, tem a nossa equipe. Foi lá conhecer esta casa bem diferente e tem uma reportagem pra você que me acompanha por todo o país. Você teria coragem? Beijo, abraço, cafuné. Esse jacaré é muito bonzinho. Gosta do chamego do dono. O salomão é um dos mais de 100 animais que o professor Del Nero tem dentro de casa. Com a nossa visita, os coati estavam bem agitados. Os jabutis, tranquilos. Os lagartos nem se mexeram. Os outros jacarés ficaram tímidos. Não quiseram sair pra gravar entrevista. Mas a Ana só queria saber de chamar a atenção. Todos os bichos têm nome. Essa aqui é a Ana. Ali tem o Dino e o Sauros. A arara que tá ali é o Heitor. Aqui, desses coatis, nós temos a Lia e o Jacó. Essa aqui é a Debbie. Uma grande família que vive na zona norte de São Paulo. Só é possível ter os animais dentro de casa, assim como o Salomão, por conta de uma técnica chamada imprinting, que estimula o bom convívio entre humano e bicho. O segredo é ter a troca de amor e carinho. É fazer com que o animal não te reconheça mais como um agressor, e sim como um igual a ele. Os animais não são adestrados. O comportamento deles é influenciado pelo meio em que vivem. Fica a dica pra todo mundo. Uma casa amorosa cria um bicho dócil. Olha só a Raquel, como também é carinhosa. E a danada gosta de passar creme. Olha! A técnica tem como base o respeito. Eu não ensinei, por exemplo, ele que sair do recinto dele e querer vir pra dentro de casa. Eles fazem isso. E quando ele não quer mais, ele vai e aponta pro recinto. Eu vou lá e volto ele pro recinto. Mas hoje o Salomão não queria sair do quarto. Ele adora ficar embaixo da cama. Se deixar, dorme todo dia por ali. O cuidado é como se fosse filho. Aí ele vem andando, eu abro a porta, ele vem e passa. Eu falo, não, primeiro tomar banho. Aí vem, dou banho nele, de forma de carinha, escova os dentes, aí vai. A alimentação de todos os animais é regrada. Mas uns petiscos de vez em quando são bem-vindos. Del Nero, com a ajuda da esposa, cuida dos animais. Na internet ele posta vídeos da relação curiosa com os bichos. Tem um instituto de educação ambiental. Trabalha com crianças, adultos e pessoas com deficiência. O amor pelos animais vem desde a infância. Quando todo mundo tinha medo, por exemplo, de lagartixa, eu estava estudando lagartixa. Quando o pessoal vinha uma caranguejeira, queria matar, eu ia lá e protegia. E assim foi indo. Conversa vai, conversa vem. O Salomão continua bonzinho. E a Ana continua invadindo a gravação. Não é que ela não sai do meu pé? Quer dizer, da minha cabeça? Devagar assim. Quem não conhece o Salomão assusta. Confesso que eu estava morrendo de medo. Aos poucos fui entendendo a técnica do professor. E deu certo. Maria, agora para fechar com chave de ouro. Cadê o beijinho nele? Vai lá. Pode ir. Na cabezinha. Pode ir. A isso. Está todo mundo de mudança para um espaço maior. Com mais qualidade de vida para os bichinhos. Você pode ajudar na reforma do novo lar. Construí a sede. E agora nós começamos a construir os recintos dos animais. Mas falta verba. A gente está em campanha. Quem quiser ajudar tem o site, que é o ipdn.org.br. A instituição é toda registrada, tanto no Conselho Regional de Biologia, como de Medicina Veterinária. Não tem fim lucrativo. Os animais da casa têm procedência legal. Muitos vieram por doação ou de pessoas que já não tinham mais condições de cuidar. Um trabalho que faz grande diferença. Uuuh, ela veio a imagem. Que legal. É participado, hein, Ana? O que você aprendeu com os animais? O que eles te ensinaram? Puxa vida. Eu aprendo sempre, né? Amor, paciência, respeito.